Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou a Suelen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil. E o que está na Ordem do Dia é a proposta para faixas especiais para motos nas rodovias estaduais. Deputado, eu já agradeço a sua participação aqui no Ordem do Dia, neste episódio, e começo perguntando qual a importância e por que o senhor decidiu apresentar esse projeto de lei aqui na sua primeira legislatura na Assembleia Legislativa. Sérgio Guimarães, obrigado pelo espaço. João, obrigado pelo carinho. Então, eu ando de moto. Eu moro em Palhoça e venho para a Assembleia, às vezes de carro, às vezes de moto. E, bom, primeiro que é um meio muito mais fácil de locomoção, mais rápido e perigoso também. Eu tenho plena consciência disso. Hoje, Santa Catarina tem mais de um milhão de motos. Então, às vezes as pessoas defendem e criticam o motoqueiro, o motociclista que está no corredor. Mas vocês já pensaram se ele vai para trás de um carro? Onde é que chegaria a fila? Lógico que eu sempre digo que quem gosta de você é você mesmo. O para-choque num acidente é o nosso corpo. Ponto. Tem que ter cuidado e andar devagar. Deu muito certo em São Paulo. Exatamente. Eu sempre digo que bons exemplos a gente copia e melhora. Deu certo em São Paulo, por que não? Pode dar aqui em Santa Catarina. O senhor chama de corredor. Hoje é quando o motoqueiro transita entre as faixas, né? Exatamente. Perfeito. O senhor acha que esse tipo de proposta pode encontrar algum tipo de resistência aqui no Estado de Santa Catarina, aqui no Parlamento, nas autoridades de trânsito? O senhor acha que pode ter algum tipo de resistência? Pode ter, pode ter. Acredito que sim. Mas isso a gente, com boa conversa, com bons argumentos, a gente convence a pessoa. Até porque é uma coisa óbvia. O que é a faixa exclusiva para a moto? Nada mais é do que a criação de um corredor de 90 centímetros, que não vai demandar grandes obras de infraestrutura. Não. E sim somente pintura. Volto a dizer, em São Paulo, completou um ano agora dessas faixas exclusivas. Deu tão certo que o prefeito já autorizou mais 220 quilômetros dessas faixas. Então, deu super certo e volto a dizer, deu certo lá porque não aqui. Esse nosso projeto inicial é para as rodovias estaduais. Tendo em vista a SC 401 em Florianópolis, que é a rodovia mais movimentada de Santa Catarina. E aí já temos conversas bem adiantadas na BR-101 com a Autopista Litoral Sul e também com o DENIT e a Polícia Rodoviária Federal para a Via Expressa. Trechinho de seis quilômetros aqui em Florianópolis e São José. Aí essa faixa, por exemplo, na BR-101, que é uma estrada duplicada, essa pintura dessa faixa de 90 centímetros, seria no canto da pista da direita? Seria em cima do acostamento ou onde seria exatamente essa faixa? Primeiro é importante dizer que a Autopista Litoral Sul é extremamente favorável a esse projeto. Já foi contratada uma empresa para fazer um estudo e a Autopista quer fazer esse corredor exclusivo para motos em todo trecho sob a concessão da empresa. Aí evidentemente que onde ela vai ser colocada vai passar por estudos técnicos de engenheiros para saber se no meio, onde já hoje normalmente os motoqueiros e os motociclistas já andam ou mais para o lado da terceira faixa, citando o exemplo aqui da grande Florianópolis. Vale destacar que entre São José e Palhoça, nós temos um dos principais trechos mais perigosos do país. Estamos no ranking entre os dez. Exatamente. Em 2021, inclusive está no seu projeto, deputados. Santa Catarina, infelizmente, liderou o ranking no país de acidentes com motocicletas. O senhor falou que já conversou com a Autopista e o governo do Estado nessa construção, porque, claro, o projeto está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, já passou pela CCJ, né, deputado? Exato. Passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E com o governo do Estado, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, já existe algum encaminhamento após a possível aprovação em plenário dessa proposta? É importante dizer que na CCJ ele já avançou. O relator é o deputado Tiago Zilli, se não me falha a memória. Ele pediu algumas diligências, que é extremamente normal num projeto aqui da casa. E vale destacar que eu já fiz algumas conversas, como você perguntou, com a Secretaria de Infraestrutura. Eles são extremamente sensíveis à causa e apoiam muito. E o senhor tem uma perspectiva de aprovar esse projeto ainda esse ano? Se depender de mim, eu vou fazer uma peregrinação aqui com os meus colegas para que seja aprovado. Até porque, gente, é uma questão de saúde pública também. Também, tirando o que é o principal, a dor, você pensa um motoqueiro acidentado? Amputações. Amputações. Eles usam aquela gaiola, prótese. Se você for no hospital regional hoje, 80% é trauma, é acidente. Então, e outra coisa, estamos falando desses... Mão de obra de trabalho. Exatamente. Mão de obra, o camarada entra na perícia, fica sofrendo no hospital. Então tem tudo favorável para dar certo. Por que não? Onde é que vai enfrentar resistência? Não é verdade? Então, mas faz parte da conversa, do debate, da democracia. E a gente tem que ter habilidade, habilidade do bem, para fazer com que isso ande o mais rápido possível. Deputado repórter Sérgio Guimarães, muito obrigada pela sua participação. Sim, são cinco minutos do ordem do dia, o videocast da Assembleia Legislativa. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Lembrando que esse programa está disponível também no Spotify e nas redes sociais da LESC. Siga nos acompanhando e até a próxima. Música